O Fernandão te perguntou a respeito dessa evolução pessoal que você tem, também dessa relação que você mesmo já comentou, que é uma relação boa, apesar de às vezes ser próxima, às vezes não ser próxima, mas estar num ambiente onde as pessoas ali têm mais ou menos um objetivo em si, que é levantar a bandeira da mulher no automobilismo, é muito importante. E até voltando um pouquinho nessa questão, a partir de mais ou menos de agora, você se torna uma referência. Então, como se posicionar a respeito desse assunto? Como levantar essa bandeira também, além da pista? Bom, eu acho que é sempre apoiar e ajudar quem precisar, com o que precisar, principalmente pilotos, mulheres, até mulheres que trabalham em equipes, ajudar com o que a gente puder. Tem bastante pilotos, mulheres que me mandaram mensagem pedindo algumas informações da W Series, também até com todos esses Instagrams, canais do YouTube, tudo isso que está tendo de mulheres, mulheres que administram, falam só sobre mulheres, então também ajudar, participar disso, acho que é algo que faz com que tenha mais visibilidade em tudo e que todo mundo acaba se ajudando de alguma forma, né? Elas comigo, eu com elas, então acho que esse é o principal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti